Mano, olha quanta sensibilidade tá boa mano, olha o quanto vermelho essa sensibilidade, olha isso, crava na cabeça Não pega um amarelo rapaziada, não pega um amarelo, tá ligado? Então essa versão aí mano, tá incrível com essa sensibilidade, tá? Pra quem não tem, é... Tire mano, baixa aí, tá ligado? Pra quem não tem mano, eu tô deixando aí na descrição pra vocês baixarem também, tá? Salve rapaziada, sua vida, rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou tá trazendo a melhor sensibilidade de todas aí do SmartGaggle, ok? Tá muito, muito boa rapaziada, só vermelho mano, vocês viram aí do começo né, vocês não viram um amarelo, tá? Tipo absurdo, rapaziada, só cravando a cabeça Tô trazendo esse vídeo porque muita gente pediu pra me trazer, tá? Depois da sensibilidade que eu trouxe aí, antes da atualização, muita gente gostou e pediu pra mim Tellez, traz a atualização aí, tá sem isso porque, como vocês sabem, o Free Fire fez uma atualização uns dias aí né Acho que uns 3 dias atrás, então muita gente aí tem dificuldade quando atualiza o jogo Porque o jogo muda a sensibilidade, tá? Cada atualização, o Free Fire muda a sensibilidade, tá? Então, eu vou tá aqui hoje pra ajudar vocês Vou tá mostrando a minha sensibilidade pra vocês, tá? Tudo certinho, mas antes, deixa o likezão no vídeo, tá? Seu like ajuda muito o meu conteúdo Não esqueça também de se inscrever no canal, caso você não é inscrito, mano Isso me fortalece muito E tamo quase batendo 200 mil inscritos, rapaziada Sim, graças a Deus, quase batendo 200 mil inscritos aí A gente tá com 197K E a gente precisa de 200 mil Vamos tentar bater essa meta aí, antes do ano virar, tá? Isso vai ser muito, muito gratificante pra mim, tá? Obrigado a todo mundo que se inscreve aí no meu canal Que compartilha, que ativa o sininho aí Comenta, isso me fortalece muito Um mal 200K, ok? Vem Deus Só um aviso aqui, se você tiver dúvida aí Ou dificuldade com a sua sensibilidade Ou quiser jogar essa linha aí comigo Ou com mais pessoas Pode entrar no Discord que vai tá na descrição, tá? O Discord é uma comunidade lá Que a gente recebe todo mundo Que braço aberto, tá? Vocês vão ser bem-vindo lá Lá a gente pode tirar dúvidas Resolver bug seu Caso você tenha alguma dúvida Sobre o emulador, sua sense Ou qualquer coisa relacionada à PC A gente vai te ajudar, ok? Se você não tiver nenhuma dúvida também Entra, porque lá é uma comunidade Que a gente se diverte bastante, tá? A gente faz amizade Joga sala, enfim E qualquer coisa pode me chamar lá no Insta também, tá? Arroba FFTeles Me chama lá que eu vou responder geral, fechou? Rapaziada No mais, é isso nessa enrolação Vamos pro vídeo Rapaziada De cara aqui eu já vou passar a visão sobre a DPI A DPI que eu recomendo vocês utilizar E que eu tô utilizando É 800 DPI, tá? Então vocês colocam 800 DPI aí, mano Pra ficar perfeito pra vocês, ok? Não vai ter eu, rapaziada Bota 800 DPI Ah, Teles, meu mouse não tem como dar DPI Tudo bem, rapaziada Você pode pegar minha sensibilidade de base Sua sense Vamos supor que seu mouse Tem um sense padrão de 1000 DPI Então o que vocês vão fazer Bota a mesma sense E abaixar um pouquinho, tá? Pra ficar perfeito pra vocês, entendeu? Então tá X e Y Então mais as configs geral é a mesma, ok? Agora vamos aqui mostrar O geral aqui do jogo, né? Rapaziada Sensibilidade aqui No geral eu tô utilizando 0 Eu sempre ressalto que 0 é muito importante, tá? Então sempre utilize 0 aí Porque o 0, rapaziada O 0 ali, rapaziada Deixa mais precisão do seu mouse Do que do jogo, entendeu? Então vocês vão conseguir Ter um desempenho bem melhor aí Na sua precisão, entendeu? Sempre 0 aqui no geral Red Dot, tô usando 64 2X, tô usando 75 E 64 aqui Na 4X, ok? E na Sniper 50 Rapaziada, presta atenção Esses números aqui São pessoais, tá? Vai depender de como você puxa De a quantidade que você puxa Do jeito que você puxa Então Tipo Do jeito que eu puxa É desse jeito aqui, entendeu? Tá perfeito pra mim assim Tá dando muito, muito capa, mano Muito, muito capa mesmo Mas vamos supor que você Puxe menos ou mais Vocês vão alterando aqui, mano Vai mexendo aqui, entendeu? Vai mexendo aqui Até vocês encontram aí A perfeita pra vocês, ok? Vamos aqui pra controlizar agora Esse aqui é meu root, tá rapaziada? Eu tô usando esse root aí, tá? É Deixa eu agora mostrar o mapeamento Mapeamento é esse Que vocês estão vendo aqui, ó Podem ver como que é, tá? É basicamente assim Meu mapeamento, rapaziada Se quiser mapear tudo certinho De acordo com Eu mapeio É dessa forma, ó É, agora que eu mostrei Isso aqui, rapaziada Eu vou começar aqui Mostrar as propriedades aqui Que importam É, vou mostrar das três aqui Desse botão Desse botão E desse botão Porque tem gente que pede Pra me mostrar Mas, né? Então, às vezes Eu esqueci de mostrar Mas agora eu vou mostrar Vou começar aqui Mostrando o do tiro, tá? O botão do tiro As propriedades dele Então eu vou dar um clique Com o botão direito Vai mostrar essas propriedades Aqui, ó Pra gente, ó Essas as propriedades Do botão do tiro, entendeu? Caso você queira Colocar a mesma posição Tudo igualzinho Pausar o vídeo aí E colocar, fechou? Vou tá mostrando esses botões Aqui um pouco rápido, tá família? Porque não é tão assim, não É, vamos aqui agora Pro botão da mira O botão da mira aqui Que vocês estão vendo, ó A propriedade dele é essa, ó Se quiser colocar exatamente igual Pode colocar aí, fechou? Da mesma forma aí, ó Pausa o vídeo, tal É isso aí que eu tô utilizando Agora eu vou mostrar o botão aí Geral, né? Que eu acho que é o botão Mais importante aqui, fechou? Propriedades básicas aqui Já de começo Tem X e Y, tá? Mas esse X e Y aqui Pra quem não manja É da posição que o botão fica, tá? Não é de subir capa E nem de não subir, entendeu, rapaziada? Isso aqui é basicamente É a movimentação desse botão Se eu mudar qualquer número Que tá aqui Ele vai mudar a posição Vamos supor Ele tá aqui Ele pode ir pra cá Ou pra cá, entendeu? É só da posição, rapaziada Só isso que eu quero explicar pra vocês Então, se você quer Isso faz muita diferença, tá? Esse botão aqui Estando na mesma posição Que a minha está, mano Vai fazer muita diferença na sense Isso aqui Se eu mudar o local disso aqui Já é outra sensibilidade, fechou? Então, é muito importante Botar esse mesmo número aqui Fechou, rapaziada? Que eu vou falando aqui pra vocês 0.799701, fechou? Vocês colocam isso aí Na X E na Y aqui 0.5 0, 0, 0, 0, 0 Exatamente dessa forma Hate types Coloca false Deixa 0 Enable Showt on mouse False Disable on showt views Coloca true, tá? Lucky mouse Automate Coloca false Input true Look key Esse look key aqui Não tem como mexer, tá? Mas o look key 2 tem como Então, eu vou explicar uma coisa Que é muito importante aqui O look key 2 É basicamente a numeração Vocês vão colocar aqui A numeração da tecla Que vocês querem utilizar Pra suspender, tá? Muita gente tem essa dúvida Então, no caso 18 aqui Seria pro alt Então, se eu apertar Como aqui tá 18 Se eu for suspender Eu vou apertar alt Entendeu? Porque a numeração da tecla Alt é 18 Então, se você não sabe Qual a tecla que vocês A numeração da tecla Que vocês querem suspender Vamos supor que seja C Seja V B Qualquer tecla, entendeu? Vocês vão no Google Digitar a numeração Dessa tecla que vocês querem Vocês vão ver lá A numeração dela E vou colocar aqui No look key 2 Daí vai dar pra vocês suspender Utilizando aquela tecla Específica, fechou? Em range aqui Padrão, tá? Don't loop true Muito importante Deixar don't loop true, tá? Loop reset Delay Deixa 0 mesmo Loop changer Finge true Enabling high input Ranger true Também, rapaziada Esses dois aqui Pra deixar padrão Que também tá Esse high input speed aqui E o outro aqui Pra deixar padrão Loop reset Fire control Deixa false Eu já fiz teste em true E tipo Por uma temporada Eu usei em true E tava bom, entendeu? Então, eu recomendo Que vocês deixem false Faz o teste Aí se vocês não estiverem gostando Vai lá e vem aqui E coloca true aqui também, entendeu? Mas eu vou deixar false Porque pra mim tá melhor em false É, input speed Essa função aqui É bem importante Porque isso aqui Que te faz jogar Dando 360, tá? No meu lado Essa opção aqui Intrue, tá? Essa aqui, ó Input speed Intrue Que faz a diferença aí Do 360, entendeu? Rapaziada É isso que muda aí Então, é bem complicado, né? Se você consegue jogar Dando 360 Suspendendo Vocês colocam true Igual eu coloco, tá? Pra você ter a mesma sensa Agora, se você colocar A false aqui, ó É, vocês vão ter que jogar Suspendendo Aí a sensa Vai ficar um pouco diferente Então, se você quer Ter a mesma sensa Deixa true, tá? Eu já expliquei Em outros vídeos Como que é fácil De você dominar isso, entendeu? De longe Você pode suspender Pra puxar a capa Não tem problema, tá? Você pode suspender Mas se você suspender Vocês, mano? Vocês vão alterar aqui De pouquinho De pouquinho De pouquinho Entendeu? Bem, bem pouco Rapaziada De forma bem minuciosa Tá? Bem, bem de leve Vai mexendo aqui Essa que tá pra mim Tá perfeita Na Y aqui Agora, rapaziada Na Y Tô usando 1,1,1,2,0,0,0 Tá, rapaziada? Tá muito boa sim 1,11,20,0 Exatamente isso, tá? Exatamente assim Tá muito, muito boa Pra mim Vocês viram aí Então, mano Coloca aí, tá? Pra você ficar mais Alto ou mais baixo Vocês vão Como? Ajustar, entendeu? Rapaziada Só tem inteligência Vocês pegam Minha sensa toda Pode colocar Sensa toda Vocês vão ajustar Pô Minimos detalhes Aqui na XY, tá? Pra ficar perfeita Pra você Se caso não ficar Essa daqui Que vocês colocassem X e Y Mas de resto As configurações geral São a mesma, ok? Então é isso aí Basicamente, tá? Rapaziada O vídeo foi esse, tá? Agradeço a todo mundo Que chegou aqui até o final Não esqueça aí De deixar o likezão No vídeo, tá? Isso me fortalece Muito, rapaziada Cê é louco, mano Não tem como Agradecer vocês, entendeu? Então Muito obrigado a todo mundo Que deixa o like E se inscreve no canal Rumo aos 200 mil inscritos aí Manda esse vídeo pra geral E se inscreve no canal Fechou? 200 mil inscritos aí E fé em Deus É nóis E se ficou alguma dúvida Não esqueça de entrar No Discord abaixo Ou me chamar no Insta Arroba FFTL, ok? É isso E um bom final de semana Pra vocês, tá? E é nóis, rapaziada I found love in you Please don't waste my time Try to work this out I done broke my spine For you Only for you For you For you We done dead forever E aí E aí